E localizado no coração de Cruzeiro do Sul está um dos melhores hotéis do estado do Acre, se não o melhor, eu tô falando de Suami Hotel. O lugar certo para a sua estadia na cidade de Cruzeiro do Sul. São mais de 100 apartamentos que oferecem requinte, conforto, praticidade e comodidade numa localização privilegiada. E olha, vai a turismo, negócios ou lazer para Cruzeiro do Sul? Claro, Suami Hotel é o lugar onde você vai se hospedar. Visite o site do Suami Hotel, fale com ar lindo, aquela simpatia ou com qualquer dos excelentes colaboradores do Suami Hotel. Reserve a sua estadia em Cruzeiro do Sul no Suami Hotel. Coma deliciosamente no restaurante Suami e aproveite as vantagens de um hotel sensacional para você. Suami Hotel, dica certa aqui no seu Acre, se é amazoniciano.